E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Da, trazendo mais um vídeo pra vocês, desta vez um vídeo totalmente diferente, vejam a cutscene inicial. Eu passei centenas de anos lutando pela ordem. Matei milhares de orcs e defendi dezenas de rupturas. E é assim que acaba. Um escorregão no sangue dos Kobolds e meu crânio se abre nos degraus da guarida. Agora, a tarefa de defender esta fortaleza sobra para o meu... aprendiz. Então é isso. O mundo...